Fala galerinha massa do canal de pesca pra cava e eu tô aqui gente na barranca do rio de ocuro sul de tarde onde vai vender aqui ó deixa eu virar ó você vê minhas coisas tá ali ó ao rio pra baixo então desde já eu peço a você que você deu seu like se inscreve no canal acione o sininho de notificação e compartilha meu vídeo com mais pessoas que vocês puder para me ajudar para ter os mil inscritos beleza então tamo junto e vamos começar essa peça tá bom Beleza é só galera que eu quero pegar primeira primeira piada Galerinha peguei mais uma só que eu esqueci a câmera desligada mais uma ta conta e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Galera, peguei uma tilápia bruta. Bruta mesmo. Pega aí. Olha a bruta, gente. Yes, era isso que eu estava atrás. Minha vara está rendendo. Minha vara está rendendo. Minha vara está rendendo. Minha vara está rendendo. Tchau, tchau, tchau. Oh, glória. Vem a piaba que eu te quero. Ae, galera. Agoteca e fim. Segurei uma pela queixada. Segurei uma pela queixada. Olha. Olha aí, galera. Tem piaba aqui, gente. Olha só. Isso não demorou mais. Acertei na queixada do ar. Está puxando o que? Isso não demorou mais pequeno. Olha a galera. Olha a galera. Olha a galera. Yes. Mais uma. Quase escapou na minha mão, gente. Olha que lesura. Bonita, né? Vamos lá. 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 Vamos lá galera, como é que vocês já já Olha essa galera, mais uma, consegui já Essa é a terceira, top show the best E aquele laicão Epa, meu papai Sai galera Vem que é minha filha Sim Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Furei a mão, mas não perdi não. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha o que eu peguei, gente. Uma priaba. Querendo passar a perna no meio. Brincadeira, gente. O rapaz do chapéu de palim, então, pessoal, não deu para me finalizar o vídeo da pesca ontem lá no meio, porque a bateria acabou. Isso mesmo, aí eu estou fazendo o término em casa, então, galera, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha, aciona o sininho de notificação e é isso, gente. Tamo junto. Fui.